e aí ó mais um acidente ó terceiro acidente já que eu tô tô vendo é uma carreta tombada aí e esse aqui é o terceiro acidente aí ó tá vendo gente tá deixando aí para vocês verem aí tá tombou na subida ainda e tá chovendo viu chovendo fino com grossa para grossa de novo vale o tempo mas tá aí ó aqui acerto 100 quilômetro 580 da BR-116 sentido vitória da conquista na quilômetro 580 da BR-116 sentido vitória da conquista agora são 17 horas e 4 minutos 17 horas e 4 minutos é dia 4 do 3 de 2022 ok dia 4 do 3 de 2022 quilômetro 580 da BR-116 eu fiz passando aqui pelo quilômetro 100 descendo a serra do 100 chovendo o tempo nublado bem nublado mesmo e é o terceiro acidente dessa tarde que eu registro tá bom um abraço a todos aí eu não registrei dois né é terceiro mas registrei só dois o primeiro eu não consegui registrar não tá bom um abraço aí que Deus abençoe a todos e fica na paz né vou deixar mais filmar mais um pedaço aqui que eu tô filmando na mão mesmo né não há no suporte e que a graça e a paz do Senhor Jesus reine sobre a nossa vida né porque o perigo ele é eminente mas Deus ele é poderoso para nos livrar de todo o mal também aí ó aqui é a descida né a serra nós estamos descendo aí a serra aí vem um pontijo aí ó um pontijão e aqui é a BR-116 privatizada viu gente aqui ela é privatizada tá vendo não descendo devagar porque tá chovendo né e é isso aí mais um acidente aí que eu registrei para vocês verem lá atrás foram dois né o primeiro não registrei mas pegou fogo nas duas carreiras uma descendo daqui para lá né no sentido contrário pegou o outro na terceira faixa e pegou fogo aí queimou as duas todas as duas agora não sei se o outro não teve vítimas né pelo jeito lá outra tava só as bagaceiras em cima do guincho em cima da prancha provavelmente deve ter tido tido vítima né não tiver em nome de Jesus que não teve né ora a Deus para que só material e a outra queimou toda também porque ele bateu na outra e desceu e tombou aí queimou pegou fogo pegou fogo não entendeu é um pontijão aí a hora para você ver como é que o cara vai passando aqui na descida chovendo aí ó é não é só todo mundo devagar todo mundo bonitinho mas ele tem que passar aí cada um de porco é um tá vendo e você puxa bem de porco e todo mundo devagar aqui segurando porque tá chovendo mas pregou de escorregar entendeu e aí o cara e passa se mesmo que nem saber pode segurar um pouquinho né um pouquinho de paciência ajuda muito muito perigoso quanto mais molhado mais perigoso se torna tá e devemos acidente acontece né vou parar por aqui tá que Deus abençoe a todos vocês aí e estamos aí esses vídeo curto aí vou colocar aí para vocês verem tá os acontecimentos tá bom mas desculpa aí pelo pelo pouco tempo né de vídeo o meu vídeo tudo é com uma hora uma hora e vinte hora e meia né mas dá para vocês aí já ir vendo aí o que que acontece na BR-116 se tiver mais acidente para frente aqui vou tentar gravar viu gente para vocês verem aí os acontecimentos né e ficar ciente de tudo aí falou quem não se inscreveu inscreva aí no meu canal viajando com alô você e um abraço a todos aí deixe seu like dá para que o youtube registre vocês aí e conte né números né de vocês Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus e tenha uma ótima tarde um ótimo final de semana e estamos juntos aí que juntos somos mais forte em o Cristo Jesus amém um abraço a todos fica na paz e um abraço aí para meu amigo aí o Frank né o Frank o seu medo Frank o Vitinho também a galera toda aí de São Paulo aí o Roger Roger da Carreta também sumiu mais tarde amanhã eu vou gravar mais um vídeo aí eu falo o nome de todo mundo tá bom isso aqui é somente para registrar ali a o acidente nós estamos descendo a serra aqui Deus abençoe a todos e dê uma ótima tarde em nome de Jesus